Olá, sejam bem-vindos ao programa Seu Destino. E hoje a gente vai levar vocês a uma cidade maravilhosa que fica no interior de São Paulo, faz parte do Circuito das Águas Paulista e nós vamos conhecer Monte Alegre do Sul. Mas antes, a gente passou aqui no caminho, na cidade de Amparo, para tomar um café da manhã aqui no Embutidos Pagã. A Regina vai receber a gente aqui. É um lugar que é referência em Embutidos aqui na cidade desde 1940. Então, é um lugar que tem muita história para contar. E olha só, aqui é uma chácara. Eles são 11 irmãos, atualmente moram 4 famílias aqui. E antigamente, todos eles moravam naquela casa azul. Então, a família Pagã veio para cá, se instalou aqui em 1940. São Dona Maria com o seu atilho, que são meus sogros, meu sogro que é minha sogra. E eles moravam naquela casa ali, olha, naquela casa azul. Então, 11 filhos compraram um porquinho e eles começaram a criar. E aí, eles começaram a fazer o chouriço, o codiguinho e a linguiça pura. E aí, foi se expandindo. Veio um selo que a gente chama selo de inspeção municipal, que nós pudemos fazer isso para o município. Então, hoje, a empresa Pagã Alimentos está no mercado há mais de 20 anos e com uma linha de mais de 50 produtos. E aqui no nosso café, nós já temos alguns, né? Que seria o salame, a copa lombo defumada, o pão de torresmo, o pão de linguiça. E tem uma infinidade de produtos. O nosso diferencial aqui, Helen, é o seguinte. O que o pessoal gosta, né? Além dessa cara de fazenda, de chácara, né? De coisa de interior mesmo, rural, o cliente vem e vê os nossos colaboradores cortando lá, manipulando a carne. Então, eles chegam e pedem do jeito que eles querem. Então, por exemplo, eu quero um joelho defumado, eu quero um joelho fracionado. Então, a pessoa vem e escolhe o corte, que muitas vezes, no açougue, ele vai encontrar já a bandejinha pronta. E aí, a pessoa, ela vem, ela compra os embutidos, e esse queijo, a manteiga, o iogurte, eles compram do lado. Lá, do lado, porque não é produção minha, né? Mas é nosso parceiro, que daí um indica o outro. Isso que é legal, né? Nós trabalhamos muito a palavra quilômetro zero. O que é o quilômetro zero? É fazer com que o munícipe compre no nosso município. Porque o dinheiro fica aqui. Queira ou não, você está criando uma renda, né? Criando uma fonte de trabalho para pessoas do município. E aqui no Portal da Cidade, Caio Araújo, ele é o secretário de turismo aqui da cidade de Monte Alegre do Sul. veio receber a nossa equipe para mostrar um pouquinho dessas belezas aqui da cidade, né? Caio, com vários atrativos, beleza natural. Nós estamos em Monte Alegre do Sul, uma cidade que cresceu no Vale do Camanducaia. Uma cidade de clima ameno, de muitas experiências gastronômicas, culturais, religiosas. Então aqui a gente tem alambiques, nossas produções de morango, nossos cafeicultores. Também temos muitos eventos, como a Festa do Morango, que começa agora no dia 19 de agosto e vai até o dia 7 de setembro. Que tem uma mistura de sabores, de experiências, de arte, de música. Todos à disposição dos nossos visitantes, turistas e também da nossa população. Aqui a gente diz que sempre vivemos experiências, experiências rurais, experiências culturais, nos atrativos naturais e construídos, como o Santuário Bom Jesus, o Centro Histórico, a Cidade das Artes e muitas outras coisas que vocês podem conhecer. Bom, então agora a gente vai sair e vai mostrar um pouquinho da cidade para o pessoal que está acompanhando a gente. Com certeza, um bom passeio a todos. A Mais Paisagens Turismo cria roteiros personalizados para cada grupo, com experiências fantásticas, selecionadas todas, de acordo com o desejo de cada um. Bom, agora a gente vai fazer um passeio super legal, mas é um sítio tour, né Fran? Sítio tour, isso mesmo. A gente vai conhecer vários lugares legais. Mas como eu estava falando, a gente estava voltando ali, estava saindo de Amparo para vir para cá. Aí eu estava falando que a gente vai conhecer vários lugares legais, plantações de morango. Você viu, o secretário falou da festa do morango. Essa cidade aqui, ela é muito conhecida por essa festa e a gente vai ter uma experiência única, né? Isso mesmo, as experiências turísticas aqui em Monte Alegre do Sul, em meio às plantações de morango, aos alambiques, poder degustar as cachaças, os licores e também os moranguinhos tirados diretamente do pé. Vamos lá? Vamos lá! Essa aqui é a Mayra, uma das filhas do Neno, que ajuda aqui no Alambique, né Mayra? A gente veio conhecer um lugar muito especial, que conta um pouco da história da sua família. A gente vê que aqui é o lugar onde vocês armazenam a cachaça, né? E cada barril tem uma foto. Sim, são todas fotos da família, né? Tem o meu bisavô, tem minha avó, tem meu avô. E a gente aqui trabalha com seis tipos de madeira. Então, a gente trabalha com alguns carvalhos, o carvalho europeu, o carvalho francês e o carvalho americano. A gente trabalha também com algumas madeiras brasileiras, que é o bálsamo, o amendoim e a umburana. E cada madeira dá uma característica diferente para a cachaça. Além da cachaça, o Neno estava falando que vocês também fazem os licores. Sim, a gente faz os licores. Todos os nossos licores são feitos com a fruta mesmo. Fruta ou parte dela, né? Então, por exemplo, o licor de figo é feito com a folha do figo. Por conta disso, os licores não têm todos os sabores o ano inteiro. Então, eles são bem sazonais, respeitando a época da fruta. Aqui vocês recebem os visitantes, né? Sim. Aí, através do City Tour e também com visita agendada. Como funciona? Então, aqui o pessoal pode agendar. A gente pede para agendar quando é um grupo maior e com mais de 10 pessoas, né? Mas o pessoal também pode só vir, que a gente mostra toda a produção. A gente faz um tour à degustação, né? E estão todos convidados a conhecer o nosso alambique, a conhecer o nosso processo, os nossos produtos. O nosso processo é um pouco diferente, porque a gente usa espécies de milho e cana, crioulas, né? Que não tem modificação genética. Daí, todo mundo pode vir conhecer. Se der sorte de estar moendo cana, tomar um caldo de cana, enfim. É bem legal aqui. Cantinho da natureza. Este daqui também é um ponto de parada, gente, do City Tour. A Mari está recebendo a gente aqui. Como o próprio nome já diz, né? É um lugar, assim, que traz tranquilidade, paz. A gente está aqui do lado da rodovia, mas mesmo assim, este é um lugar muito especial, né? Ah, sim. É um lugar bem gostoso. É um lugar que remete muito aos antigos quintais, né? Das pessoas que tinham a voz no interior. As mangueiras, a jabuticabeira. Então, todo esse ambiente traz bastante paz e tranquilidade. E a gente, para isso, tem também os nossos quitutes. Eu vi mesmo esses quitutes. Eu vi que tem muita coisa de morango, né? Porque a cidade também, logo, logo já é a festa do morango. Entra a festa do morango. E nós vamos estar servindo fora esses produtos, que é um bolo de iogurte, que você acompanha a geléia de morango. Uma torta cookie com compota de morango. E o próprio morango fresco, que a gente vai poder estar servindo, para quem quiser. Nós temos o pão na chapa artesanal e também o pão com ovo. Fora outros produtos que a gente faz todos os dias. E o nosso cafezinho coado na hora. Não, esse cafezinho aqui é demais. Eu amo café, né? Gente, olha só. Vou provar também. Experimenta o café. Mas eu estou de olho. Aqui. Este é uma torta cookie? É uma torta cookie. Deixa eu experimentar. Com compota de morango. Deixa eu ver. Uma delícia. Pessoal, agora no mês de agosto, do dia 19 até o dia 7 de setembro, vamos estar com a Festa do Morango em Monte Alegre do Sul. Venha aproveitar para conhecer a cidade, a área rural, os nossos produtos, os nossos quitutes. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Olá, gente. Tudo bem? Eu sou o Murilo, proprietário do restaurante Sabores da Terra. E aqui o nosso conceito de restaurante é o conceito de restaurante simples, rústico. Porém, atendemos com uma boa qualidade todos que vêm até aqui. É um restaurante familiar. O porquê familiar é que é a minha família atendendo a família de vocês. A gente preza por uma culinária mais caipira, mais tradicional, onde a pessoa consiga resgatar aquela memória de infância, que tinha os avós fazendo aquelas comidas gostosas de antigamente. Claro, sem perder todo o requinte e sem perder todo o glamour que elas merecem. A gente preza também pela limpeza, pela qualidade da paisagem, pela alegria que eles são recebidos aqui. Garanto que vocês vão ser sempre bem recebidos aqui. E é um convite para todos. Sempre que quiserem, o Sabores da Terra vai estar sempre de braços abertos a vocês. Venham para cá, gente. Como vocês puderam ver, Monte Alegre do Sul nos proporciona momentos únicos. E na semana que vem, vamos mostrar um pouco mais dessa cidade que encanta todos que passam por aqui. Tchau, tchau.